João, você está falando aqui que em momentos de crise, populistas podem ir para o poder ou então reacionários. Recentemente no Chile, o Gabriel Boric foi eleito. Ele é de um partido de esquerda que são líderes que vieram das ruas e tal. Então, eu queria saber o que você acha dessa eleição e se você acha que isso pode vir para outros países da América Latina, também começar uma espécie de nova onda de esquerda ao invés de direita. É possível, é possível. Em primeiro lugar, hoje aparece a eleição de forma normal, é uma eleição democrática, as pessoas escolheram e têm um novo líder. Agora, se isso pode acontecer ou não na América Latina ou se isso pode acontecer ou não no Brasil, eu acho que talvez você queira chegar aí, enfim, eu não sei. O que eu sei é que há duas coisas que eu notei neste regresso ao Brasil depois de dois anos. A primeira coisa que eu notei é que eu julgava que era só em regimes autoritários ou ditatoriais em que toda a gente vivia obcecado com o ditador. Nas ditaduras é assim, você só fala do ditador. O Brasil, que é uma democracia, só consegue falar de Bolsonaro. É uma coisa perturbadora, porque todas as conversas começam e acabam em Bolsonaro. É como se ele tornou-se o centro da existência cívica. Isto não é uma crítica. Provavelmente, se eu vivesse no Brasil, também seria a principal preocupação. É uma constatação. Mas, em segundo lugar, eu acho que há relativamente a Bolsonaro a ideia de que Bolsonaro é quase uma realidade metafísica. É preciso exorcizar o Brasil? Não. A questão aqui é derrotá-lo. E há razões tangíveis, a economia, a educação, isto e aquilo. Mas está-se a criar um tal clima de confronto quase metafísico, que isso só tende a beneficiar o Bolsonaro. O Bolsonaro tende a florescer quando todo o debate deixa de ser um debate político-racional e passa a ser uma coisa totalmente emocional. Que foi aquilo que eu vi quando estive cá no ano da eleição de Bolsonaro. João, nesse sentido, quando você respondia para o Matias, eu estava pensando em algo similar. Porque você falou, o populismo se torna um problema quando ele chega ao poder. E aqui no Brasil, a chegada do Bolsonaro ao poder, depois daquilo que você viu em 2018, que você descrevia aqui antes da gente começar o programa, pessoas nos aeroportos e tal, ele parece que percebeu que ele só pode visejar na instabilidade política. que ele fomenta essa instabilidade o tempo inteiro e cria essa mobilização permanente na sociedade. De que maneira você enfrenta algo assim, um trem assim tão desgovernado? Porque quando a gente faz qualquer crítica, é muito comum quem é de esquerda falar ah, mas você não sabia que era assim antes? Sim, sabia que era assim antes. Cobriu o Bolsonaro a vida inteira. Escrevi sobre isso. Mas agora ele está no poder. Então parece que tem uma cobrança entre setores da própria sociedade para você ser mais anti-bolsonarista ou mais criar essa situação que você está dizendo. Isso só interessa ao Bolsonaro. Tudo o que ele faz, todas as proclamações dele ou da família servem para quebrar a sociedade. A primeira coisa que um líder populista faz é nós e eles, quebrar a sociedade. E toda a linguagem emocional, tudo funciona para o líder populista, não para o outro. Eu lembro quando estive cá antes da primeira eleição do Bolsonaro, as entrevistas eram inacreditáveis. Eram entrevistas em que se confrontava o Bolsonaro com falta de costumes. Mas um líder populista não quer saber disso para nada. Um líder populista tem que ser confrontado com coisas tangíveis, com a economia, com a educação, com as coisas que realmente, para a maioria das pessoas... Atenção, eu não acho que pautas de costumes não sejam importantes fundamentais. Mas o que eu estou a dizer é que para a maioria são os assuntos pesados que contam. Onde a impreparação do Bolsonaro era total. E, no entanto, ao desenvolver-se pura e simplesmente uma retórica emocional como se toda a gente estivesse na presença de um ser maligno que veio dos infernos, a primeira coisa que se deve fazer é reduzi-lo a um ser humano. Com uma retórica que seja uma retórica racional. E, por outro lado, assado estes anos, chegar e não ver uma terceira via que seja consistente, que seja, enfim, moderada, que seja... É simplesmente inacreditável. E isto mostra também o fracasso e a falência das elites políticas no Brasil, mas em outros países, onde também não foram... Onde toda a gente passou estes anos a criticar, a gritar contra o líder populista de plantão, de serviços. Ninguém pensou em gerar uma terceira via. E isto é tão preocupante do que o próprio líder populista.